Bola nas mãos do Dom Bosco para iniciar esse quarto quarto, Dom Bosco 36, Meng 31, jogo de mexe-meche aí no placar, jogo de muita alternância no placar, ainda a história começou desde o, essa alternância começou desde o segundo quarto e agora para três pontos Dalina, quarta bola de Dalina de três pontos nessa noite, de mão calibrada dessas meninas, 39 Dom Bosco por enquanto ali no placar, 31, vai atualizar para 42, agora de Elizabeth não caiu, a bola de três pontos, rebote de Ana Paula, vamos aguardar atualizar o placar, enquanto 39 Dom Bosco, 31 Meng, outra condução, condução de Lúcia, Elizabeth agora com graça, trabalhou com o Nasa para dois pontos, rebote de Dalina, vai dar contra-ataque Dalina, fez a finta no ar, Dalina, cometeu mais dois de bandeja, 41 Dom Bosco, 31 Meng, 8 e 34 restam para finalizar esse, esse jogo, e começou pegada e está até agora, nesse ritmo acelerado, as meninas hoje não vieram para brincadeira, vale vaga para final da quinta edição do James Master, e no estouro cai a bola da Nasa, mas não está valendo, continua Dom Bosco, 41, Meng, 31, Ana Paula trabalhou com o Fabrifa e fez um, dois, Geicelene achou, a Lúcia sozinha que virou para a Ana Paula subir e deixar mais dois, que linda, linda a troca de passe da equipe do Dom Bosco, 43, Dom Bosco, 31, Meng, graça 33, não caiu o rebote com a Ana Paula, já pegou nas mãos de Dalina, para o jogo, a equipe do Meng, 43, Dom Bosco, 31, Meng, benefício, 11,icky, 12, PC, 24, 12, 17, 18, 19, 19, 18, 19, 21, 20, 18, 19, 21, 21, 20, 22, Mas agora o Demar está codificando. Hoje não deu para tragar. Bata uns dois, mas não. O Caio saiu. Para nós. Também vai a dez e oitenta. Mais um fim. A mil e oitenta. A gente caiu. A gente caiu. A gente caiu. A gente caiu. Quarenta e três Dom Bosco, trinta e um Meng. Restando sete e vinte e nove. Reta final. Quarto e quarto. Valendo vaga aí para a quinta edição do James Master. Está chegando aí na reta final James Master. Mais uma competição Master sendo finalizada em dois mil e vinte e um. O basquete não pode reclamar dos seus eventos. Muitos eventos aconteceram nesse ano. Seguindo alguns eventos aí já de calendário. Eventos do marcha aí. Acontece a cada dois meses. Vamos acompanhar essa bola de auxiliar de três pontos. Não caiu. Desvio. Da Flávia. Quarenta e três. Trinta e um. Diferença que já chegou a três pontos. Lúcia vai para dois. Não, não. Não taca no lado, mas... Mas está valendo a bola com o... Vai equipe do Meng. Lúcia vai para dois. Não, não. Não taca no lado, mas... Mas está valendo a bola com o... Vai equipe do Meng. Bola com o Dalina. Falta em Dalina falta. Vamos ver quem foi a falta. Falta da... Flávia. E marcada a falta técnica em Alcidesia. Por reclamação. E marcada a falta técnica em Alcidesia. Caiu a bola de Dalina. Caiu a primeira bola. Da falta normal. Da falta. Na verdade foi cobrada. Falta técnica. Cobrou a primeira. Dalina caiu. Vai para as duas cobranças. Agora da falta. Da infiltração do lance anterior. Do lance anterior. Quarenta e quatro a trinta e um. Dom Bosco na frente. Vai para a segunda cobrança da Lina. Da sequência da falta. Caiu. Caiu a segunda bola da sequência da falta. Cobrou. Na verdade cobrou três lances livres. A Dalina. Uma foi da falta técnica. E mais duas cobranças da falta de infiltração. Na falta durante a infiltração do lance anterior. Cai a bola. Quarenta e cinco. Dom Bosco. Trinta e um Meng. Outra falta é marcada. Da equipe da defesa. Da defesa do Dom Bosco. da defesa. É. Elisabeth. Elisabeth. É. Elisabeth para guardar mais dois pontos para o Meng. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Trinta e três. Dom Bosco na frente. Quarenta e cinco. Quarenta e cinco. Vai para a segunda cobrança. Chuá de Ana Paula. Quarenta e seis. Dom Bosco. Trinta e três. Meng. Cinco e trinta e sete. Para o encerramento desse quarto quarto. Bola com a Elisabeth para três pontos. Na disputa levou a melhor a equipe do Meng. Isolou. Dalina não conseguiu isolar a Flávia. Fundo. Bola para a equipe do Meng. Vai cobrar a Flávia. Bola com a Nasa. Ganhou o fundo. Fez o ganchinho. Não caiu. Sobrou para Dalina. Vai para a bandejinha Dalina. Na sequência a falta da Raquel. Na segunda tentativa de Dalina. Fundo. Bola já foi clavada pela equipe Dom Bosco. Bola nas mãos de Fabrinho. Galina foi para dentro. Achou Fabrinho na cabeça do garrafão. Vai para dois pontos. Chuá de Fabrinho. 48, Dom Bosco. 33, Meng. Bola de Raquel. Rebote da Nasa. Serviu o Nasa de novo para dois pontos. Não caiu. Rebote de Ana Paula. Contra-ataque do Dom Bosco. Na sequência a tentativa de fazer um, dois. Não deu certo para a equipe Dom Bosco. Posta de bola para o Meng. Raquel vai para dois. Serviu. Flávia fez o giro. Falta de Lúcia. Vai para dois. Flávia. Vai cobrar dois lances livres a Flávia. Não caiu a primeira bola. 48, Dom Bosco. 33, Meng. Restando quatro minutos para o encerramento do quarto período. Vai para a segunda cobrança. Cai a bola de Flávia. 48, Dom Bosco. 34, Meng. restando três, 30. Vai para o Ang. 2, Meng. Dom Bosco no ataque. Gerciline vai para dois de frente. Cai a bola. Mais dois pontos. Gerciline. 50, Dom Bosco. 34, Meng. que resta no 3 e 30. Bola da Nasa pra Flávia no fundo, roubada de bola da Lina. Achou Fabrinho pra 2, não finalizou o Fabrinho. É aqui pro Dom Bosco, vai trabalhar essa aposta de bola. 50 Dom Bosco, 34 Meng resta no 3 e 8. Tentativa de Fabrinho de 2, não caiu o rebote de Raquel. Bola com a Elisabeth, vai pra 2 pontos da Elisabeth. Dali ela gosta de chutar essa bolinha, vai pra 2. Não caiu o rebote da Ana Paula. Agora o contra-ataque é do Dom Bosco. 2 e 40 pro encerramento do quarto período. Bola dentro, bola com o Nasa, pintou, foi pro fundo. Pintou Flávia, tentou Flávia, fechou. Da Lina, bola presa, não. Marca da falta de Da Lina. Música 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 Troca de passe no fundo Arremesso de Raquel Bola nas mãos de Lúcia É a marca da falta da Miriam Vai cobrar dois Lúcia A história das faltas coletivas De ambas as equipes Vai cobrar dois Lúcia Não caiu a primeira Vai para mais uma cobrança Lúcia Segunda cobrança Cai a bola e cai de suar A bola de Lúcia 51 do almoço 34 Ming 2 e 16 Para o fechamento desse quarto Flávia tentou o passe Entrou Graça pelo meio Vai usar a tabelinha Graça Teve o desvio Fundo bola para a equipe Domingue 51 a 34 Dom Bosco na frente 2 minutos Cravados Para o encerramento desse quarto Bola com Graça Vai para dois Graça Toca na tabela Deu rebote Para a equipe Dom Bosco Alessandra Ana Paula Dalina Vai para dentro Cortou Assistiu Deu assistência Vai Fabrício Subiu Usar a tabelinha Cometeu mais dois Cinco Três 34 Dom Bosco Ming no ataque Elizabeth valendo os três pontos Bola cruzada para a mira Vai para dentro Usou o passe Deu um passe picado Na medida para Flávia Foi marcada a falta Vai para dois Lances livres Flávia 53 Dom Bosco 34 Ming Vai para duas cobranças Flávia Vai para a segunda cobrança Flávia Cai a bola Cai a bola 35 Ming 5-3 Dom Bosco 1-20 1-20 Fala o fechamento Desse quarto Encerramento da partida Fabrinho de frente Vamos ver se cai Toca no ar Toca no ar Rebote Ana Paula Voltou para a Fabrinha Agora a Alissandra Outra atentativa de dois pontos Agora a de Alissandra Não caiu Não caiu Segundos finais do quarto Do quarto quarto 50 segundos Bola com Dalina Vai para dois Toca no ar Deu rebote Ficou com a Alissandra Ataque nas mãos Dom Bosco Bola com Dalina para três Não caiu Rebote Com Raquel Marcada mais uma falta De Lúcia Faltas coletivas Estouradas Vai para dois Lances livres Raquel Vai cobrar dois Raquel vai cobrar Primeira bola Vai para a segunda Cobrança Raquel Toca no ar Rebote Ana Paula Bola para a Alissandra Tentou ganhar a Alissandra Pisou na linha Não Foi marcada Foi marcada a falta De Raquel E as meninas Querem jogo As meninas Não querem que o cronômetro Rode de maneira alguma Que energia Fantástica Dessa partida Dom Bosco Levando a melhor No placar 53 35 Restando aí Exatamente 20 segundos Para o fechamento Do jogo Vai para dois Lances Alissandra Cai a bola Cai a primeira Cobrança 54 Dom Bosco 35 Meng Vai para a segunda Cobrança Alissandra Vamos ver se cai A bola dela Toca no ar Ou rebote com Flávia O último ataque Pode acabar Nas mãos Do Dom Bosco Fabrinho Trocou para a gente Silene Vai para o arremesso De frente Rebote De Ana Paula Segundos Finais 54 Dom Bosco 35 Meng Restando aí 5 segundos Acabou Final de jogo Vitória Do Dom Bosco Dom Bosco 54 Meng 35 5 45 0 0 0 0 0 0 Obrigado.